Em 2013, uma reportagem da RBS TV, afiliada Rede Globo no Rio Grande do Sul, mostrava uma antiga concessionária Volkswagen da pequena cidade de Estrela, que parecia ter parado no tempo. O fato chamou a atenção e ganhou repercussão nacional no programa fantástico da TV Globo. Maurício Kubrus lhe mostrava a história de seu Otmar Walter Ezzig, com 80 anos na época. Seu Otmar assumiu a comercial gaúcha de veículos SA, também conhecido como Covipa, no ano de 1974. Numa cidade pequena como Estrela, sempre manteve uma média de 20 veículos vendidos por mês, número dentro dos parâmetros para a cidade. Porém, no ano de 2001, a Volkswagen mudou sua política com os revendedores, ordenando que as concessionárias que tivessem as vendas inferiores a 60 carros por mês fossem fechadas. Seu Otmar, ao saber disso, nem tentou argumentar. Seria impossível atingir aquela meta em uma cidade pequena como Estrela. Segundo relatos, após perder a licença de revenda à Volkswagen, seu Otmar ainda manteve as portas abertas, vendendo alguns veículos e peças que haviam sobrado no estoque, fechando definitivamente as portas em 2004. Após o fechamento da concessionária, seu Otmar manteve tudo no lugar e continuava frequentando sua loja diariamente. Quem passava em frente à concessionária e via o prédio bem cuidado, carros e peças na vitrine realmente pensavam que ela estava em funcionamento. Inclusive, muitas pessoas chegavam a pedir emprego e outras a procurar carros zero quilômetro lá. O problema foi que após a quebra do contrato por parte da Volkswagen, a concessionária que ficou responsável por atender aquela região foi a motomecânica de Lagiado, cidade vizinha à Estrela, que junto com a própria Volkswagen, conseguiu fazer com que seu Otmar fosse obrigado a retirar todos os logos VW da fachada da loja. Por isso, o grande luminoso com o emblema da marca foi substituído por uma estrela no fim dos anos 2000. Além disso, também foi necessário colocar adesivos nos parabrisas dos carros, dizendo que os mesmos eram somente para demonstração e não estavam à venda. Lá dentro, um tesouro perdido. Além do farto rico estoque de peças de reposição, também haviam fuscas zero quilômetros, uma última série 86, além de dois Itamar sem emplacamento. No mostruário também haviam um Santana Vinho 1999 e uma Quantum Verde 1997, todos zero quilômetro. Para seu uso, o Timar possuía um fusca branco com acessório de época, um SP2 também personalizado, uma Kombi de trabalho da própria concessionária, um Gol Star prata que ele havia dado de presente à sua esposa Suzy em 1997 e o seu carro de uso que era um Santana Exclusive. Olá, amigos do canal PL! Essa matéria é muito interessante e eu estou trazendo aqui informações que você não viu por aí. Por isso, peço que se inscreva no canal PL. É a sessão nostalgia, o momento de literatura e nostalgia automotiva realmente que nós trazemos aqui. Uma história interessante envolve esse SP2 que nós vemos aí, Prata, que pertence ao seu Otimar. Eu queria agradecer aqui o meu amigo Lucas da Yellow Plate, lá que faz um trabalho de regularização de veículos com placas amarelas. Você que tem um carro com placa amarela e quer uma orientação, quer regularizar o seu veículo, entre em contato com o Lucas da Yellow Plate, tem a página no Facebook também. Em relato, o seu Otimar disse para o meu amigo Lucas que esse SP2 prata foi comprado por ele no ano de 1974 e ele era originalmente da cor ocre marajó. É um marrom, uma cor meio de tijolo e ele não gostava dessa cor. E como ele era dono da concessionária, a Volks ele mandou então desmontar o carro todo e pintar de prata, que aparentemente parece ser o platina metálico, que é a cor da TL aqui nossa, inclusive. Então é um fato também que nós trazemos em primeira mão para vocês aqui no canal PL. Segundo relatos, o seu Otimar vendeu o Santana e a Quantum para um colecionador no ano de 2012. Após a reportagem do Fantástico, mais vídeos e reportagens surgiram na internet a respeito da concessionária, aumentando o assédio em cima da comercial gaúcha e do seu Otimar, que não gostava de aparecer, não gostava de foto, ele era uma pessoa mais reservada. Até o ano de 2020, os carros ainda estavam lá. Mas do dia para a noite, tanto os carros como o estoque de peças desapareceram. Após esse fato, muitos rumores surgiram de que seu Otimar teria falecido e os veículos e o estoque de peças vendidos a colecionadores. Teve até um boato que tanto os carros que sobraram quanto o estoque teriam sido vendidos a um grande colecionador do Sul. Mas nós fomos a fundo e descobrimos que isso não é verdade. Através das placas dos veículos, nós conseguimos descobrir que todos os carros que lá estavam ainda constam no nome da comercial gaúcha, que por sua vez ainda tem o CNPJ ativo. Ou seja, a empresa, o CNPJ, apesar de ter perdido o contrato de revendedor oficial da Vox há mais de 20 anos, a empresa ainda existe. E os carros que desapareceram ainda pertencem a ela. Mais uma vez agradecendo ao meu amigo Lucas, nós tivemos a informação que o seu Otimar infelizmente teve um problema de saúde no fim do ano de 2020. Um ano realmente de grande turbulência para todos nós e o seu Otimar infelizmente teve esse contratempo. Isso impediu a rotina diária que o seu Otimar tinha de ir até a sua concessionária. Inclusive o seu Otimar que mora numa cidade vizinha à Estrela. Todo dia ele se deslocava de sua casa até a sua amada loja. Mas esse problema o impediu e ele não pôde mais ir com essa frequência. Hoje ele tem 90 anos e por motivos de segurança tanto os carros como as peças foram retiradas de lá e levados para outro local que nós não conseguimos descobrir qual é. Então por essa razão eles não estão mais lá. E lá hoje só tem realmente o prédio da comercial gaúcha fechado. O prédio vazio. Segundo informações, seu Otimar ainda resiste em vender os seus veículos. Então essa reportagem serve para trazermos a informação de que seu Otimar felizmente está vivo e os carros ainda pertencem a ele. Embora toda aquela magia de você ver uma concessionária ainda com os carros antigos lá é uma nostalgia realmente porque era uma cápsula do tempo. Como se a loja estivesse literalmente congelado ali na linha temporal. Mas infelizmente nós entendemos o contexto de por que os veículos de lá foram retirados. Mais uma vez agradeço ao meu amigo Lucas. E agradeço a você por ter visto mais serviço. Se você gostou, dê o joinha e se inscreva no canal porque não foi fácil levantar essas informações. Se você também gostou, seja membro do canal. Estamos abrindo a área de membros e lá vamos postar conteúdos exclusivos. Inclusive estamos desenvolvendo uma série especial sobre objetos antigos que provavelmente será um conteúdo mais exclusivo para a área de membros. Lembrando também que nesse domingo um documentário completo, um documentário longo, o primeiro documentário do canal PL que é o documentário sobre a história da Gurgel Motores. Por que o sonho de João Gurgel acabou? O que levou a empresa à falência? É isso que nós vamos tentar explicar no nosso documentário que será exibido domingo às 19 horas. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo aqui na Sessão Nostalgia. Até mais pessoal, tchau!